É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Atenção meninas, segue o baile Vem loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Vem loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa GW que tá cantando, arrebentando com as safadas GW que tá cantando, arrebentando com as safadas Vem loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa Mulher, quem não fode chupa, quem não fode chupa Viroca na boca, elas falam que não machuca Viroca na boca, elas falam que não machuca Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Atenção meninas, segue o baile Vem loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa GW que tá cantando, arrebentando com as safadas GW que tá cantando, arrebentando com as safadas Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa Mulher, quem não fode chupa, quem não fode chupa Viroca na boca, elas falam que não machuca Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa